A Eletrobras tem uma função colossal, tanto no âmbito social quanto ambiental. Ela promove e desenvolve suas comunidades. Quando existe um investimento em uma localidade para exploração de algum recurso natural, do ponto de vista de exploração energética, a Eletrobras faz seu investimento no desenvolvimento das comunidades. Num processo de privatização, existe o risco de concentração de mercado. Isso é, poucas empresas vão dominar aquele mercado. Então, naturalmente, elas vão querer maximizar, aumentar a sua tarifa. E, por outro lado, como já foi falado anteriormente, existe a possibilidade, sim, de você evidenciar uma escassez para que você possa, na verdade, aumentar suas tarifas em última instância. Podendo até, não vou dizer que isso vai acontecer, naturalmente, a gente trabalha com cenários de probabilidade, mas é possível, não é descartada a hipótese, que num cenário de privatização possa haver racionamento novamente. De novo, pode haver racionamento. A quem interessa tudo isso? Não, é o povo brasileiro. Aumento de tarifa, transferência para a iniciativa privada do patrimônio público, concentração de mercado, não desenvolvimento econômico, porque a empresa privada, o objetivo dela, obrigatoriamente, é o lucro. Ela pode até ter um discurso, uma narrativa de sustentabilidade, mas, em última instância, é o lucro, o objetivo dela, que não necessariamente está atrelado à atividade fim dela, ao desenvolvimento social e econômico, diferente de uma empresa pública. Então, a gente tem que atentar a essas questões. Só para vocês terem uma ideia, nos últimos dois anos, em 2018, a Eletrobras teve um lucro de 13 bilhões de reais. 13 bilhões de reais. Em 2019, 10 bilhões de reais. Só nesse último trimestre de 2020, a Eletrobras, o último trimestre, a Eletrobras, isso no relatório para investidores, documento público já citado pela própria Eletrobras, já publicado pela própria Eletrobras, foi um lucro de 5 bilhões de reais, 4,7 bilhões de reais. Como assim a gente pretende vender uma empresa por 16 bilhões se ela, nos últimos dois anos, ela deu quase 18 bilhões de lucro? Não é razoável. Não existe argumento econômico para que você possa justificar isso. Não existe. E no aspecto tecnológico, se na verdade você privatizar todo o setor elétrico, em particular da Eletrobras, existe uma das empresas do sistema Eletrobras, é o Cepel, na qual eu trabalho, sou pesquisador de lá, que é o Centro de Pesquisa de Energia Elétrica. Esse centro é o maior centro de pesquisa de energia elétrica da América Latina. Lá existem laboratórios únicos na América Latina. pessoas que têm mais de 30, 35 anos de experiência em determinados segmentos de pesquisa que não existem em qualquer lugar no Brasil. E essas pesquisas, elas visam, na verdade, ao aumento da eficiência, o aumento da segurança energética, porque é importante, porque é bom atentar que a gente só dá falta da luz, da energia elétrica, quando a gente não tem o abastecimento. Até então, é uma coisa natural para a gente apertar um interruptor. Mas quando falta, é o caos. primeira coisa, não tem internet, não tem televisão, não tem streaming, não tem nada. Então, é importante a gente atentar a esse tipo de coisa. Então, caso permaneça essa trajetória de privatização, existe uma tendência de você regredir do ponto de vista tecnológico e, nesse caso, de soberania. e, Tchau.